Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky Galera, estou aqui hoje pra anunciar um mega sorteio que eu vou fazer pra vocês, tá? Eu pretendo sortear um Mountain Blade Banner Lawrence pra quem é padrinho ou membro do canal Basicamente quem vai participar do sorteio, você tem que ser membro ou padrinho pra participar do sorteio, galera O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com apenas 2 reais Você já consegue participar do sorteio de um jogo que custa 140 reais Então no mínimo é muito atrativo, certo? Vamos lá galera, pra quem não sabe, pra se tornar membro do canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Mas basicamente você tem que clicar aqui em seja membro, tá? Escolher um dos níveis de apoio e continuar para o pagamento Pra se tornar padrinho no canal, também vou deixar o link aqui na descrição Você simplesmente tem que escolher um nível de apoio mensal aqui e continuar, prosseguir pro pagamento O lado bom é que pra ser padrinho você pode pagar por boleto e pra ser membro, se não me engano, é só cartão de crédito Tudo bem galera? Além disso, uma coisa que é bem importante eu dizer pra vocês É que dependendo do nível de apoio que você der Por exemplo, o soldado, você vai ter menos ou mais entradas para o sorteio O soldado ele tem uma entrada para o sorteio Já o barão ele tem duas entradas para o sorteio Já o capitão ele tem três e assim sucessivamente Vou deixar aqui na tela pra vocês, pra vocês não terem dúvida em relação a isso, tudo bem? Galera, então é isso, o mega sorteio de Bannerlord pra vocês, tá? Esse sorteio vai acontecer aqui no dia 17, na sexta-feira Durante a minha live eu pretendo fazer esse sorteio ao vivo Pra não deixar dúvidas, pra ficar tudo muito transparente Pra quem que o jogo Bannerlord tá indo no sorteio, tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado de verdade E isso só foi possível por causa da ajuda de vocês, tá? E é isso, meu nome é Waka Muito mais do que um prazer ter vocês comigo Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Porque eu vou tentar responder pra vocês, ok? Aquele abração galera, tchau, tchau Tchau